Música É um papão com o Ronald Colocou a frente Música 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 Chega o Ronald recuperando Ele vai avançando por ali o meio campista do papão Música Ronald já rouba essa bola Opa Música Faz o passe com o Ronald Que vai avançando É o Ronald do lado direito Ele procura alguém para jogar Só tenho eu e o Júlio César Música 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 Toca a bola com o Ronald Vai avançando o lateral bicolor Música 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 Música